Essa música chama o Homem Falar Vamos celebrar! O Homem Falar Me falam que a coisa contra o corpo O dinheiro não anda Não me falaram que eu tinha que morrer Agradecer, eu tinha que mandar Vou agradecer Agradecer, eu tinha que mandar 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 Se eu tenho sua felicidade eu quero aprender a viver Se eu tenho sua felicidade eu quero aprender a viver Se eu tenho sua felicidade eu quero aprender a viver Se eu tenho sua felicidade eu quero aprender a viver Se eu tenho sua felicidade eu quero aprender a viver Se eu tenho sua felicidade eu quero aprender a viver Não me falaram o que eu tinha que me soltar Nem sei que eu tinha que me arrangar ou obedecer Não me falaram o que eu ia querer ouvir Fala bem pra mim Não Se essa é sua vida, eu não quero ouvir a viver Se essa é sua vida, eu não quero ouvir a viver Se essa é sua vida, eu não quero ouvir a viver Se essa é sua vida, eu não quero ouvir a viver Se essa é sua prima, não quero aprender a fuder, a fuder Se essa é sua prima, não quero aprender a fuder, a fuder Se essa é sua prima, não quero aprender a fuder, a fuder Se essa é sua prima, não quero aprender a fuder